Samba Dalimar Boa noite sambistas, eu sou o Daniel Oliveira, bem-vindos ao meu canal Samba Dalimar. Hoje estamos aqui com o Mestre Marcão, acho que dispensa apresentações. Mestre Marcão, Mestre Maia, muito obrigado por estar aqui com nós. Eu ia começar por lhe pedir que contasse um bocadinho da sua história, como é que foi o seu concurso como sambista até chegar ao patamar do Mestre de Bateria no Salgueiro. Eu entrei no Salgueiro, o meu pai foi Mestre de Bateria no Salgueiro, nos anos 64, 70, 60, 50. Então isso já vem de sangue, né? Então aquilo dali a gente foi pegando o amor por aquilo dali e sempre minha mãe me levava para a escola de samba. Até que teve uma senhora que fez um grupo só de crianças, né, que chamava Ala do Moleque Atu. E nessa Sala do Moleque Atu, a gente desfilava, mas não pelo Salgueiro, como veio a Alegria da Passarela, né, uma escola mirim, e que hoje é aprendiz do Salgueiro. Então, em 84, eu comecei minha trajetória na bateria do Salgueiro. Minha trajetória foi em 84, meu primeiro ano em 84, como ritmista. Eu tocava tarol, que a gente tem muito tarol dentro da bateria. Depois, comecei depois tocando terceira. Aí, por fim, já toquei repique também, né, e por fim, aí eu peguei um amor pelo surdo, surdo de marcação. E aquilo dali, eu fui, o parceiro me acelou, me deu oportunidade, né, me ensinou algumas coisas, e me deu a oportunidade para poder me adequar dentro da bateria do Salgueiro. Então, isso em 99, lá em 2000, ele me colocou como diretor de bateria. Eu tive a oportunidade de exercer a diretoria dele. E aqui estou, até hoje, em 2003, foi o último ano dele. Em 2004, a gente não estava na escola. Chegou em 2005, eles me colocaram como um mestre de bateria. Eu estou aí até hoje, quase 13 anos, na frente da bateria do Salgueiro. Neste, nós aqui temos apenas um vislumbre daquilo que é, daquilo que são as baterias do Rio de Janeiro. Não temos, você viu hoje o trabalho que está a ser feito, do outro lado, Marcos. E viu a dimensão, a Costa Prata é uma das maiores escolas do país, com o maior número de alimentos. E é uma amostra comparada com a outra, também, numa escola do Rio. Por isso, o trabalho que nós desenvolvemos é completamente diferente do que o mestre pode dizer. O mestre pode dizer para nós quais são as funções e o que consiste o trabalho do mestre de bateria no Rio de Janeiro? Sim, a gente tem uma função. A primeira coisa é a gente ter amor pelaquilo que a gente faz. Segundo, eu cito sempre essa palavra, que eu acho que essa palavra é fundamental, que é o complementimento. Porque a gente trabalha com o dinheiro dos outros. Então, para você mostrar o seu trabalho, você tem que primeiramente colocar o amor na frente, dependendo de bandeira. Hoje eu posso estar no salgueiro, como não? Posso estar em outra escola, mas eu tenho que me dedicar naquilo que eu faço. E mostrar também para as pessoas, mostrar para o mundo, vamos botar entre aspas, para o mundo que está sendo desenvolvido um trabalho. Você desenvolve um trabalho porque você não desenvolve um trabalho sozinho. Você depende de vários fatores da escola. Primeiramente, você ter a credibilidade de uma presidente ou um presidente é te manter naquela função. O segundo é você desenvolver um trabalho com várias pessoas. Você escolher várias pessoas para poder estar dentro daquele seu trabalho. E terceiro é o comprometimento e a responsabilidade. Porque se você não tiver isso, o seu trabalho é em vão. O seu trabalho é em vão. Então, a gente depende muito de outras pessoas, de outros fatores. Você depende de um presidente, você depende de um carro de som, você depende de uma harmonia. Isso tudo vai desenvolvendo aquilo que você está fazendo dentro de uma bateria. Não adianta a senhora chegar lá porque o ritmista sabe muito a técnica. Qual é a técnica? Qual é a técnica? É pegar uma vaqueta na mão e tocar. Só que para você desenvolver isso, você tem que ter um samba bom com a melodia, uns arranjos bons para você desenvolver um trabalho que, hoje em dia, essas bossas, paradinhas. Antigamente não tinha isso. E hoje a gente tem que ter porque o carnaval vai evoluindo, cada ano que passa vai evoluindo. Você tem que ter. E eu, particularmente, eu tenho uns malucos dentro da bateria que são uma garotada que foi nascida e criada ali dentro que eu peguei e mostrei o caminho das pedras. Então, a gente tem que tirar leite de pedra. A bateria, principalmente, ela não estraga um samba, mas ela pode melhorar um samba ruim. Eu aprendi muito, eu aprendi uma coisa com o mestre Odilon, que bateria foi feita para descascar o abacaxi. A banda podre que a gente corta, tira e a gente come o restante. Então, quando vem um samba ruim, horrível, a gente tem que colocar ele bom para ele poder passar. Porque, às vezes, a bateria não tem aquela de escolher o samba que ela quer. Às vezes, sim. Quando existe uma burocracia de falar assim, qual é o samba da bateria? E a gente se manifestar. Eu te dou o exemplo do malandro batiqueiro, que enganou o... O malandro batiqueiro dentro do salgueiro foi a bateria. Porque a gente se manifestamos... E é um sambão. A gente se manifestou. A gente se manifestou. Que não era esse samba passegane. E a gente não... Não, não. Aos 59 minutos, já para acabar, voltando um minuto para acabar, a gente viramos a mesa. Eu já vi o setor 1, a bateria do salgueiro aquecer no setor 1, aí umas 300 vezes por o malandro batiqueiro. É, é legal. Então, isso daí não é só o Marcão. Não, não é só o Marcão. Porque eu não trabalho sozinho. Eu dependo de pessoas para poder desenvolver aquele trabalho. Sempre quando eu gosto de citar que eu não trabalho sozinho. Eu tenho 14 diretores, né? E tenho 170 ritmistas que trabalham igual, tem que pensar igual. Eu estava até conversando com as meninas ali embaixo ali. É, em que, dentro de uma bateria, você tem várias pessoas que têm seu profissionalismo diferente. Um é padeiro, o outro é médico, um é policial, tem aquelas bandas podres também dentro da bateria, né? Mas está ali, está fazendo o que você quer para ser feito, vai estar ali sempre. Então, ali todo mundo tem que ser igual. Eu tiro pelo meu filho, meu filho é do portão para fora. Do portão para dentro, ele é um diretor, ele é um integrante da bateria. Se fizer coisa errada, é cobrado.